Pessoal, trazendo aqui mais informação, calendário com antecipações no pagamento do Bolsa Família em fevereiro. Então pessoal, o calendário já foi publicado pela Caixa Econômica Federal, inclusive teremos antecipação novamente, regiões que foram afetadas pelas chuvas, como Rio de Janeiro, outras regiões também que tiveram antecipação no mês passado, vão receber de forma unificada todos para o dia 16, além também das antecipações que ocorrem tradicionalmente para quem recebe numa segunda que já cai no sábado. Então NIS final 1 recebe dia 16 na sexta-feira, NIS final 2 recebe dia 19 segunda-feira, mas já vai poder sacar no sábado, dia 17. NIS final 3 dia 20 de fevereiro, NIS final 4 dia 21 de fevereiro, NIS final 5 dia 22 de fevereiro, NIS final 6 dia 23 de fevereiro, NIS final 7 dia 26 de fevereiro, segunda-feira, mas vai poder sacar também de forma antecipada no sábado, dia 24. NIS final 8 dia 27 de fevereiro, NIS final 9 dia 28 de fevereiro e o NIS final 0 dia 29 de fevereiro. Então resumindo, a antecipação tradicional ocorre para os beneficiários com NIS final 2 e para os beneficiários com NIS final 7. As demais localidades serão feitas de pagamento de forma unificada, porque são regiões que foram afetadas pelas chuvas. Então é isso, eu vou ficando por aqui, se inscreva em nosso canal, qualquer dúvida, registre aqui abaixo no campo dos comentários. Até a próxima e fiquem todos com Deus.